Exercícios para curar catarata e glaucoma. Existe? Não. Não existe. Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo e o porquê disso aí. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Arthur Farache, eu sou médico oftalmologista, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz residência em oftalmologia no Instituto Benjamin Constantino, Rio de Janeiro, fiz fellow de catarata e glaucoma também no Instituto Benjamin Constantino, Rio de Janeiro. Trabalho com isso rotineiramente há mais de 10 anos. Estou aqui para falar para você que não existe exercício para curar catarata e não existe exercício para baixar a pressão do olho ou para curar glaucoma. Isso é charlatanismo que existe na internet. A internet está cheia de pessoas por aí mal intencionadas querendo te dar alguns vídeos, aulas ou cursos para depois te cobrar por outros falando de coisas que não podem acontecer. Catarata e glaucoma são doenças, são problemas oftalmológicos muito sérios que são cuidados por médicos gabaritados para isso. Todos os tratamentos existentes para glaucoma ou para catarata são comprovados cientificamente. E esses charlatões que existem na internet, vendendo vídeos aí para você, usando técnicas de venda e de marketing para fazer você gastar o seu dinheiro com coisas que eles não podem fazer, eles não têm nenhum embasamento científico para isso. Não existe nenhum trabalho sério, científico, que comprove que existe exercício para curar catarata ou exercício para curar glaucoma. Se isso fosse verdade, obviamente não existiriam tantas pessoas cegas por catarata e glaucoma no mundo, que são as duas maiores causas de cerveja da humanidade. Então não caia nesse conto do vigário, não existe, não gaste seu dinheiro fazendo ou comprando curso para diminuir a pressão do olho para curar sua catarata, isso não existe. Isso tem que ser tratado com um médico ou cirurgicamente, no caso da catarata, ou no caso do glaucoma com uso de colírio, laser ou até mesmo cirurgia, porque glaucoma é uma causa de cegueira irreversível e é muito ruim se o paciente perde tempo fazendo esses exercícios ou esses cursos que existem por aí prometendo coisas que não podem cumprir. Eu falo isso tudo com muita propriedade, baseado na Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que é contra a venda desses cursos e luta exaustivamente para tirar esses cursos do ar e combater esses charlatões que existem por aí.